Você gosta de estudar? Não muito. E você? Nadinha. Acho muito chato. Principalmente matemática. Eu acho pior geografia. Geografia até legal. A gente aprende os lugares do mundo e vou querer viajar e conhecer tudo. O mundo todo. Tem lugar com elefante, lugar com vulcão, lugar com coisas fenomenais que eu quero conhecer. O que fenomenais? Não sei, mas o meu pai disse que na Europa tem coisas fenomenais. E se fenomenais foi tipo monstro. Será? Sei lá. Então a gente não vai para nenhum lugar que tiver coisas fenomenais. A gente pode ir... Onde tem praia? Que legal. Só tem um problema. Eu não sei nadar. Nem eu. Já sei. A gente pode dar boia. Você é criancinha, por acaso? Não. Por quê? Só que a criancinha usa boia. Doooor.